Dentro de um parque de diversões existem geralmente dois tipos de pessoas. As que preferem os brinquedos mais conservadores e seguros, e as que vão ao lugar com sede de adrenalina. Mas existem algumas dessas atrações que só agradam um terceiro tipo, que consiste em pessoas realmente muito corajosas, que não tem nenhum medo de se desafiar, e eu vou falando que eu tenho medo de me desafiar, né? Fazer o que? A gente tem consciência. E você não faz nem ideia do que tá te esperando nessa lista, né? Mas antes de começar, já vai deixando seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra receber as novidades. E claro, se prepare. Porque hoje nós veremos os 7 brinquedos mais radicais de todos os tempos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tá loucando? Esse brinquedo, chamado Talo Kahn... Talo, é engraçado, eu sei. Mas ele fica na Alemanha e é considerado um dos brinquedos mais assustadores do mundo, desafiando até pessoas que se dizem mais corajosas. Por isso que eu não me digo nada, entendeu? Não vou falar assim, eu sou corajoso, Thiago. Aí o Thiago vai no lugar desse e faz o quê? Desmaia, né? Então não falou nada. Não! Oh, s***! Isso porque além dele suspender a galera lá no alto, fazendo movimentos rotatórios, o que já é bem assustador, né? Ainda conta com vários jatos de fogo sendo jogados pra cima ali em direção às pessoas, juntamente com jatos de água. Provavelmente a água vem pra não queimar ninguém, mas você vai no brinquedo, já desmaia ali no negócio e ainda sai queimado. Então a galera tem que contrabalancear esse negócio aí da temperatura. E bom, agora dá pra entender o nome, né, do Talo Kahn. É só quem tá muito loucão mesmo. Tá loucão, entendi. Não? Não, né? Vamos pro próximo. Steel Dragon 2000 O Steel Dragon é considerado a maior montanha russa do mundo em termos ali de percurso. Tendo uma extensão de 2,5 km, fazendo com que as pessoas cheguem numa velocidade de 153 km por hora. Bom, que é coisa pra... Imagina um brinquedo a 153 km por hora. Não, é muita coisa. O que obviamente faz com que além do título de mais longa, ela ainda leve o sexto lugar entre as mais rápidas. E uma outra curiosidade interessante é que o custo dela foi bem mais caro do que as outras montanhas russas normais. Porque justamente por ser tão grande e ficar no Japão, ela teve que ser construída em aço super forte, que suporte ali os terremotos, que não é legal, né? Se você ficar pensando que... Ah, tá balançando, isso deve ser da montanha russa. E aí não é, é terremoto. Imagina só que tem isso, né? Então com tudo isso, no final das contas, ela custou mais de 50 milhões só ali pra ser feita. Então a galera tem que apreciar, tem que dar umas desmaiadas mesmo, pra valer a pena o custo, né? Tower of Terror Nessa atração que fica dentro do parque de Hollywood Studios, na Disney, você entra num elevador que vai te levar a vários andares de um hotel assombrado. O que vamos combinar não é bom, pra... Andares de um hotel abandonado, cara! Quem vai querer entrar num brinquedo desse? Isso tudo te insere em uma verdadeira história de terror. Isso porque o ambiente descreve o caso de 5 hóspedes que desapareceram do hotel em uma noite de Halloween, né? Deixando a parada ainda mais macabra, o sangue correndo mais forte, você entendeu, né? E o pior de tudo é que quando ele chega ali no 13º, porque 13, entendeu? Se você for numa sexta-feira, seria sexta-feira 13, por causa do... Nossa, muita matemática de terror, né? O elevador simplesmente despenca lá com todo mundo dentro. Você imagina a maciota que deve ficar, né? E aí, olha o detalhe interessante. Pra garantir que essa experiência fosse única a cada vez que alguém fosse ali no brinquedo, essa queda é computadorizada e acontece de modo aleatório. Então, sempre que acontece, é diferente uma da outra. Então, se você for uma vez e for a segunda vez, cara, vai ser sempre nova, entendeu? Vai ser sempre... Ah, o negócio cai, a alma fica lá em cima esperando. O negócio é radical demais. Glyffinger Roller Coaster O Glyffinger é nada mais, nada menos que a montanha-russa mais elevada da América do Norte. E o seu topo tá simplesmente a fucking 2.164 metros acima do solo. Você já imaginou que existisse um brinquedo 2.164 metros acima, cara? É muita coisa, né? Ela fica nos Estados Unidos. E eu, sinceramente, não sei se o mais assustador nesse brinquedo é a altura que ele coloca, né? Ou o próprio design do trajeto parece ser um amaranhado de trilho ali. E a qualquer momento vai cair o negócio. Parece que não vai funcionar muito bem. Mas quem tiver coragem suficiente pra ir nesse brinquedo, com certeza tem que superar os próprios medos. Mesmo que não tenha. Porque vai passar a ter quando chegar lá, eu tenho certeza. Insanity Também chamado de cadeira da tortura, o Insanity é um dos brinquedos mais radicais do Stratosphere. Um hotel-parque de diversão que fica em Las Vegas. E você sabe, né? Las Vegas. Assim como a Austrália é o berço dos bichos bizarros, Las Vegas sempre cria uma coisinha diferente pra estar aqui no canal, né? Esse brinquedo se trata de uma mão mecânica, que segura a pessoa a 350 metros de altura direto pras ruas ali de Las Vegas. Você consegue ver um cassino enquanto tá pedindo perdão a Deus, porque com certeza você deve imaginar que vai, né? Vai bater dessa pras melhor. E pra piorar ainda a situação, o brinquedo ali te desafia te balançando, cara. Imagina o seu corpo, vai assim, ó. Você vê Las Vegas, quer voltar e você fala, meu Deus do céu, desculpa, senhor. Para o brinquedo e vai de novo. Cara, deve ser uma sensação louca, né? O lado bom é que se você não desmaiar de nervoso, ou no mínimo, né, conseguir ficar com os olhos abertos e também não fazer nenhuma necessidade naquele momento, você vai conseguir ali deslumbrar um horizonte incrível, porque deve ser lindo demais, né? Você tá ali a 350 metros de altura, vindo Las Vegas inteira. Quem é que tem essa oportunidade, cara? Se você for, manda um vídeo pra mim no Instagram, tá? Porque eu vou rir. Não, eu não vou rir, eu não falei isso. Eu vou ver, entendeu? X-Screen Quem tiver a coragem de passar nesse tal de hotel, o Stratosphere, pode também dar um pulo em um brinquedo chamado X-Screen. Que é o mesmo esquema de altura do que eu falei anteriormente, porque, ó, se a gente tá falando de brinquedo. E Las Vegas tem que ter altura, né? Só que esse tem uma diferença que você não é segurado por uma mão em cima de Las Vegas inteira. A pessoa é suspensa em um carrinho que fica balançando que nem uma gangorra. Coisa incrível, senhor Jesus. Quem inventa um negócio desse, com certeza, sacana. Nunca que vai. Eu duvido que a pessoa que inventou esse brinquedo foi. Não vai. Nem a pau. Nem a pau, juvenal. E se você achou que era só isso, bom, o brinquedo ainda fica despencando pra baixo, só pra pressão, né, dar aquela oscilada. Ou seja, a sensação é de que a qualquer momento o carrinho vai desprender e você vai parar lá embaixo, dentro de um cassino, catando moeda. Deve ser interessante aí nessa ocasião, né? Pena que a gente não é de borracha, não é mesmo? Quilimanjaro Tudo bem que todo mundo acha divertido aqueles brinquedos de parque aquático, mas você toparei a ir no maior toboágua do mundo? Porque, bom, se a resposta é sim, e você tá assistindo esse vídeo aí no Brasil, ele tá mais perto de você do que você imagina. É, não tá sabendo nada não, né? Mas calma que eu vou falar. O Quilimanjaro fica na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e recebeu um Guinness por ser o maior toboágua do mundo há mais de 10 anos. O bicho sustenta... O bicho não, né? Vamos falar, o Brasil sustenta o título de maior toboágua. Tô cuspindo muito aqui porque a gente tá falando em água, igual, obviamente que tem... Só pra vocês terem noção, a altura do negócio é maior do que o Cristo Redentor. E a velocidade que se tá dentro ali que você pode chegar é maior do que 100 km por hora. Agora você imagina, você deslizando, A gente não tá falando de brinquedo mecânico, nem montanha-russa, a gente tá falando de você, seu atrito, sua pele, seu popô... No toboágua, cara. Deve ser muito louco, mano. O negócio, sunga deve entrar lá nos orvidos. E vamos combinar que isso não é pra qualquer um, né? Então é isso, família. Esses foram os 7 brinquedos mais radicais de todos os tempos. Comenta aqui embaixo se você se aventuraria a ir em algum desses aí. Se você gostaria muito, se tivesse coragem mesmo, comenta aqui embaixo. Tiago, eu gostaria de ir num brinquedo tal ali. Porque eu não vou em nenhum, tá? Você pode mandar os vídeos pra mim depois conferir. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se você não faz parte da família, caiu aqui de paraquedas, você pode se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativando o sininho também porque é muito importante. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã, no mesmo horário, mas com curiosidades completamente diferentes. Eu garanto pra você. Um abraço e até a próxima.